Nesse período de quarentena causado pelo coronavírus, o Centro de Controle de Zonoses de Taubaté precisou restringir as visitas e essa medida restritiva impactou o número de pessoas interessadas em adotar os animais abandonados que são levados para o CCZ e que já atingiu a sua capacidade máxima. Atualmente, cerca de 500 cães estão à disposição para adoção. Mas quem está à procura de um companheiro e disposto a proporcionar um lar para esses bichinhos pode conhecer cada um deles. Há seis meses, a Beth chegou no CCZ de Taubaté debilitada, mas hoje está recuperada e saudável. O Falcon aguarda desde 2017 por uma nova família. É super dócil, mas nunca foi adotado. Já o Phantom até ganhou um lar, mas sofreu maus tratos e foi resgatado novamente. E são tantas histórias parecidas por aqui. O problema é que com a pandemia de coronavírus, as visitas ao Centro de Controle de Zonoses foram suspensas e ficou ainda mais difícil para esses animais ganharem uma nova história. Nós tivemos durante esse período apenas três ou quatro adoções, no máximo cinco adoções. E há um acúmulo consequente de animais, porque continuam animais entrando, sendo castrados, sendo tratados e coisas, mas não estão saindo. Hoje, cerca de 500 animais operamos com a capacidade total. Esperamos assim que normalizar essa situação da pandemia, ou pelo menos uma diminuição gradativa das restrições, a gente possa retomar essas adoções que são importantes para nós. Com a suspensão das atividades com o público presente, a situação que a gente vê aqui no CCZ é justamente essa. Os canis estão lotados. E a maneira encontrada para atrair os futuros tutores foi a adoção virtual. E o Leonardo, que ajuda nas campanhas de adoção, é quem está atualizando os catálogos desses animais no site da Prefeitura. Assim, no primeiro momento, a nova família pode conhecer o pet à distância. A utilização das fotos acabou sendo uma forma de você continuar com as adoções dentro do centro de controle de zoonoses, mas aí a pessoa vê o animal que ela se identifica, manda uma mensagem para cá, aí eles vão separar o animal para no dia e a hora marcada com eles, eles virem e terem contato com esse animal para saber se vão levar ou não. Uma adoção responsável e que exige cuidados com o futuro integrante da família. A gente pede que não faça só por impulso, só pela coisa, essa adoção só pelo momento, né? Discuta bem, avalie muito bem essa questão, você está em casa, como é que a coisa está funcionando, como é que é a rotina do seu dia a dia para que você possa, você pode sim ter um animal ou é melhor não ter? A gente quer uma adoção, um aumento de adoções, mas adoções conscientes, pessoas que realmente vão pegar o animal que está aqui no CCZ, levar para a sua casa, cuidar, tratar, alimentar, levar ao veterinário quando preciso, fazer as vacinas, fazer, dar todo o carinho necessário, né? E esse momento é um momento muito propício para você avaliar e para você fazer essa adoção, fazer essa adaptação do animal adotado na sua residência. E aí, para conhecer os cães que estão para adoção, é só acessar o site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br barra adote um amigo. E a pandemia do coronavírus mudou a vida de todos nós, seja em casa ou no trabalho. Nos hospitais, os profissionais que atuam na linha de frente precisaram redobrar os cuidados. Nessa reportagem agora, vamos mostrar a história de uma enfermeira de Caçapava que divide o amor da família com a paixão pela profissão no combate à Covid-19. Enquanto a esposa trabalha, o Rafael passa o dia com os dois filhos, Ramon e Teodora. E mantê-los dentro de casa nessa quarentena, olha, não tem sido uma tarefa fácil. Tem sido muito difícil a rotina em si com duas crianças aqui em casa. A gente tenta manter aqui dentro, a gente não sai porque não tem nada para fazer também. Não tem nada aberto, os parquinhos estão fechados. Então a gente tenta fazer as brincadeiras aqui dentro de casa mesmo. Quando vai se aproximando o fim do dia, o celular toca. É a mulher dele avisando que está saindo do trabalho e em poucos minutos vai chegar em casa. Pode falar, amor. Acabei de sair do hospital. Estou indo para a moto agora, daqui a mais ou menos 22 minutos eu estou indo. Tá bom. Daqui a pouco a gente se encontra. Tá bom. Tchau. Tchau. É hora de pegar as crianças e dar uma volta de carro. A Tami, ela liga para mim quando ela está saindo de lá. E a gente já calcula que ela chega em torno de 22 minutos depois que ela liga. Aí eu saio, coloco as crianças no carro, a gente sai para dar uma volta aqui no bairro, aqui próximo. E bem mais ou menos na hora que ela chega. Ela chega, ela avisa que chegou, aí eu espero ela tomar um banho, dou mais uns 10 minutinhos aí para ela tirar a roupa, fazer todo o procedimento de limpeza que ela faz, aí eu chego com as crianças já tudo certinho. Todo esse ritual de cuidados é porque a Tami é enfermeira e trabalha na Santa Casa de Pindamonhangaba. E assim que para na garagem de casa, a rotina de higienização começa. Ainda na área de serviço, ela se desfaz do uniforme antes de entrar nos outros cômodos da casa. Costumo tomar banho, lavar o cabelo também, agora não está molhado, mas eu lavo o cabelo toda vez que eu chego do serviço e troco toda a roupa e passo álcool. E após concluído todo o procedimento de higienização, chega o tão esperado momento do reencontro da família. Vem aqui, dá um abraço. Em sete anos de profissão, proteger a família sempre foi um desafio diário para a enfermeira, que passa a maior parte do dia atuando na linha de frente nos leitos do hospital. Mas que em tempos de um inimigo invisível, chamado coronavírus, se tornou ainda mais rigoroso. Eu acredito que escolher a área da saúde e se doar, né? Aí a consequência é você estar aberta para tudo. Eu acho que é assim, né? Porque no meu trabalho, o que eu faço, eu me dou muito, porque eu amo o que eu faço. O Bande Cidade termina aqui. E mande suas sugestões de reportagens e participe da nossa programação pelo aplicativo Você na Band Vale, disponível para Android e iOS. Fique agora na companhia de Tony Blade e o Vale Urgente. Outras notícias da região, logo mais no Bande Cidade, segunda edição, a partir de 10 para 7 da noite. Boa tarde, até amanhã.